Salve família! Salve! Estamos aqui pra fazer o react de Flamengo e Atlético Goianiense pelo Brasileirão 2021 Mas antes, a gente tem um recadinho pra vocês Quer fazer parte do grupo de WhatsApp, ter acesso antecipado aos vídeos e ter stickers personalizados? Então vira membro, mano! Temos o plano de 1,99 ou 4,99 Lembrando que você não precisa ser corintiano, você pode torcer pra qualquer time O importante é você estar ajudando o canal e estar interagindo com a gente Você que usa iOS, entra no link que tá na descrição, que você também vai estar podendo virar membro E você que vira membro, manda seu número lá nas redes sociais ou no nosso e-mail de contato Que a gente vai estar te adicionando no grupo de WhatsApp Família, a gente também tá fazendo lives Terça, quarta e quinta às 18 horas Sábado às 22 horas Domingo às 14 e às 22 horas Venha participar das lives, vira membro e bora pro vídeo! Bora! Olha aí, ó! Ó a fera aí! Vai, garoto! Qualquer jogador com a bola na área, rapaz! Vai, garoto! Essa porra fica... sei lá, viado! Eu acabei de olhar os vídeos, tem vários nós que eu falo isso, meu irmão Meu Deus, esse Gaciba Jr. aí tá de brincadeira, viado! Parece, meu irmão! Tá, porra, parece o Gaciba, viado! O Brasil já é o único que tem os vídeos das finas, o Mini Gaciba e o Marombeiro... Mini Gaciba! Eu vi Diesel! É, eu vi Diesel, o Marombeiro... É, eu vi Diesel também! Me joguei! Me joguei! Ai, meu Deus do céu, mano! É, o Janderson? Não tô ruim, viado! Ele nem tentou tirar assim pra abrir o ângulo, tá ligado? Ele só... ele só virou, ó... Mas nós vivemos pra ver o Davi Luiz marcando o Janderson... Mas quer ser o problema, viado? É, nós tá vivo pra ver o Davi Luiz marcando o Janderson, mano! Qual que é o seu problema, viado? Puta, que pariu, hein, pô! Nós tá vivo pra ver o Davi Luiz marcando o Janderson, mano! O Davi Luiz não fez esforço nenhum, cara! Ele só ficou parado! Meu Deus do céu, mano! Não é que é muito mais, não! Só corre, só corre, desjuvenado! O bicho tava, pelo menos, sabe de igual! Do jeito dele, mais sábio! O Janderson, não! Ele meia inteira! Se for correr reto, se alguém me pegar, já tá! Então, pelo menos, esse filme, não! Só tem pouco, né? Só tem 36! Ah, porra, mano! É 35, não, agora? Acho que é 36, mano! Olha! Sonengo, 22 minutos do primeiro tempo... 34, velho! Pô, olha! Não tem vez assim, não! Dá pra ele ficar no novo, pra ele! Chega antes! Tá, João! O Thiago Silva tá lá, tá com 38, pô! 37, 38... 37! E vai jogar com a Copa do Mundo! Mas ele não veio, João! Um cara que jogou no nível, já! O Thiago Silva caiu, já, esse temporada! Não, cara! Ele caiu um pouco, mas não é pro físico, não, acho! Agora, um atleta, já que eu não consigo entender, já não tomei ele, cara! Mano! Mas o cara é o Pedro... Não, eu contei 44 anos, tu, velho! E tá na melhor temporada deles, velho! Meu filho da senhora! Esse toquezinho do cabelo... Ai, não! É o treino, Caio! Na mão do goleiro! Mano, até com os rostos da porra! Paz! Paz! Ih! Paz! 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 Nossa, mano! Quase! Você é louco, ia ser um gol lá assim, ia mesmo, o gol minou, porque ele não conseguiu dar aquela curvinha. O que é que ele quer? O que é que ele quer? Macha, que ele quer, gente. É, o Macha é, o Braba. Quando está fez, quer, ó. Quando está fez, quer. Quando está fez, quer, sim. Agora, aquela comemoração que fizeram que ele não vem ficar assim na cara dele. Que brabo, ó. Ih, machucou. Ih, tentou, tentou, conseguiu. Gente, eu já se machucou. e os caras vai pro cima dele e bate na perna o cara foi convocado e machucou machucou mesmo travou a perna o goleiro travou o pé dele pode, quem falou que o Isle é ruim a diferença é do cara o cara mexa o cara mexa esquece a moral ele tá feio caralho esse moleque tem essa vara de confiança sim, viado é um cara mixa espanta, pancada mereci o moleque tá voando tudo bem que eu ainda não acho que o vale tudo foi pago tá voando tá com 40 milha mas não me saiu mas é mais o que ele jogou no Goiás 40 milha, Felipe 40 milha no Goiás, João limpou o barulho, bateu de igual eu não sou o biscai do canto eita não, calma ele tá no parque do lado deixa eu terminar Se liga na pica que eu não vejo Caralho, que pô apoiado Deixa eu terminar Ele ficou até vermelhinho Deixa eu terminar de falar Ai, cara Nossa, mano Quase que eu solto meu bolo Eu imaginei Fui muito gol de golaço Júlio tá maior Júlio tá maior golador de gol da história E Golaço Golaço da mexilha Esquece Nossa senhora Mano, tá legal demais ver esse moleque jogando Gol de videogame esse daí Os golfinhos do Tom É divertido demais O Michel jogar bola Isso daí foi golaço Na moral Mano É o melhor jogador do Flamengo ultimamente Deixa eu ver Olha lá Jogou pra dentro Caralho Aprende aí, Gabigol Olha lá Pelaço E o David Luiz moscando Nossa Defesaça, mano Defesaça, né? Falvou da juiz Nossa, um bom monte de gol Nossa, mano Uma louca saiu da juiz como se não fosse nada, mano Falta de ritmo, né? Poxa, nunca fiz zagueiro Não Falta de ritmo Falta de ritmo Se eu tivesse virado profissional Eu faria na Champions hoje O Donnarumma não é nada perto de mim Falta bola, do ex Falta bola, Gabigol Por isso que não tocaram Nossa, na moral Gabigol ali agora Foi muito fominha, mano Juvena total Eu sigo o lance deles Eu sigo o lance deles Eu nem vi O Vitor BHC Eu não vi nem o Vitor BHC Aquele que ele chutou daquela cavadinha agora Cabou, família 2 a 0 Gabigol, fominha, Mishael, fai Daquele jeito, filho O Flamengo ainda tá sonhando com a vitória, hein? Com o título E dia 27 O senhor Mishael tem que tá feio, hein? Tem que tá assim, ó Valeu